do Cabo Branco aqui em João Pessoa. Teve um princípio de incêndio num apartamento hoje pela manhã. As chamas começaram no quarto e pode ter sido provocada por um curto-circuito no ar-condicionado. Na hora do incêndio não tinha ninguém no local e nenhum morador do prédio ficou ferido. Então foi só um susto mesmo e prejuízos materiais, né?